Salve, salve galera, seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net. Eu me chamo Alessandro, seja muito bem-vindo de volta no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa mega novidade. Netflix e Globoplay incluído no seu pacote 4K Ultra HD, Claro Box TV, agora com Netflix e Globoplay em uma fatura só. Galera, é muito importante eu falar sobre essa novidade pra vocês. Vocês que contratavam serviço à la carte do Netflix, prestem bastante atenção que eu tenho uma novidade que vai te ajudar muito na hora de você pagar a sua fatura. Ficou interessado pra saber como que funciona, se vai ter alteração de valores no seu pacote? Fica nesse canal, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. E no final do vídeo vou te dar uma dica de ouro sobre o Claro TV Plus, tem uma novidade no aplicativo também. Mas antes, como eu sempre peço pra vocês, desce o dedão no like e dá confiança, que isso é muito importante. Deixa teu joinha pra esse conteúdo chegar pra mais pessoas. E se você é novo por aqui, eu te recomendo você se inscrever agora no canal, ativar o sininho. Eu, Alessandro, trago conteúdo atualizado todo domingo às 14 horas e toda segunda-feira às 17 horas. Então, direto e reto, sem enrolação, Alessandro. Que história é essa Netflix e Globoplay no Claro TV Plus? Galera, até ano passado, em dezembro, finalzinho do ano passado, em dezembro, a Claro começou a incluir no seu pacote, sem valor adicional, o Globoplay. Quem tem o ponto tradicional e também tem o Claro Box TV, sabe o que eu estou falando. Então, a Globoplay está liberada no seu pacote. Sendo que, se você quisesse fazer a contratação do Netflix na loja de aplicativo, você pagaria a la carte sobre aquele aplicativo. Então, vou falar agora que, em um pacote só, você vai ter o Globoplay e o Netflix. Quais são esses planos que vão contemplar esse tipo de benefício? O 4K Ultra HD, ponto tradicional, aquele com cabo coaxial, e Claro Box TV. Nesses dois pontos, você vai ter o Netflix e o Globoplay. Então, vamos falar sobre valores agora. Você vai ter alteração ou não, incluindo esses dois aplicativos no seu plano. Eu sou cliente Claro Box TV. Eu pagava R$ 89,90. Eu vou continuar pagando R$ 89,90, tendo esses dois aplicativos? Não, galera. Esses valores vão ser alterados. Então, presta bastante atenção nessa informação que é peça fundamental. Você que tem um Claro Box TV, pagava R$ 89,90. R$ 90,00. Com essa possibilidade de ter o Netflix e o Globoplay, o valor fica aproximadamente R$ 109,90. Ah, eu tenho o 4K Ultra HD. Se eu contratar agora, quanto que vai ficar o 4K Ultra HD, ponto tradicional, Alessandro? R$ 139,90 com o Netflix e o Globoplay. Calma que tem essa dica que é importante vocês saberem também, que eu tenho certeza que merece o seu like. O Netflix, galera, vai depender também de planos. Como assim, Alessandro? Vamos lá. O plano básico que vem com anúncio sai a R$ 109,90. Alessandro, não goste de anúncio em aplicativo. Eu não quero com anúncio. Eu quero sem anúncio. Então, esse valor estimado de R$ 20,00, inicialmente, que foi aumentado, ele pula para R$ 30,00 sem anúncio. Então, fica atento. Se você quiser sem anúncio, o valor vai subir R$ 30,00 na sua fatura, na sua mensalidade. E também tem um plano premium que sai a R$ 37,00 a mais na sua mensalidade. Vocês conseguiram absorver a informação? O plano básico aumenta aproximadamente R$ 20,00, mas vem com anúncio. O Netflix, ah, eu quero sem anúncio. Vai aumentar automaticamente aproximadamente R$ 30,00. E o plano premium R$ 37,00. Lembrando, galera, que eu vou deixar aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado os valores do plano completo, com anúncio e sem anúncio, para vocês terem uma base melhor. Então, pode ficar despreocupado que eu vou deixar na descrição desse vídeo os valores e no primeiro comentário fixado também. Isso também no 4K Ultra HD, Alessandro? Sim, esses valores, tanto na Claro Box TV, quanto também no 4K Ultra HD, esses valores sem anúncio e com anúncio são os mesmos. Aí o Claro TV Plus ou o Claro TV Mais, calma, meu jovem gafante, eu vou chegar lá, tem uma novidade também para vocês. Agora eu quero que vocês colhem aqui na barrinha nos comentários a sua participação sempre é muito importante nos conteúdos, nos vídeos. O que vocês acharam dessa novidade? Será que vale a pena fazer tudo isso em um pacote só? Será que vale a pena você contratar a LaCardie? Deixa a sua opinião aqui na barrinha dos comentários. Se sai mais em conta fazendo esse tipo de pacote ou não. Você costuma assistir Netflix ou não? Para você, tanto faz, tanto fez o Netflix e o Globoplay. Cola aqui na barrinha dos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que o Claro Box TV vem com mais de 120 canais lineares para você poder assistir em relação ao Claro TV Mais ou o Claro TV Plus. Agora, na hora de contratar, vocês também têm o direito do Globoplay, incluso. Tem o Netflix também? Tem essas opções igual ao Claro Box TV e o 4K Ultra HD? Não, galera. Só o Globoplay. Questão de valores, que eu tenho certeza que valores você gosta. Vai alterar também o valor porque incluiu o Globoplay? E a resposta é não, galera. Pode ficar despreocupado que o valor é R$ 69,90. Permaneceu. Alessandro, então você está afirmando todos esses valores? Sempre te recomendo você ligar para a central de atendimento e informar se esses valores são do dia que eu estou gravando esse vídeo. Você ainda está com esse mesmo valor. Eu prezo muito aqui na credibilidade do canal e no seu bolso também. Então, qualquer dúvida em questão de valores, gente, é muito importante você ligar para a central de atendimento e confirmar se isso confere. O que vocês acharam dessa novidade? Vale a pena ou não? Deixe a sua participação. E você que gosta dos serviços aqui que eu trago para você, os conteúdos gratuitamente, sempre te ajudando toda semana aqui, quer ajudar o canal a desenvolver mais conteúdo, mais vídeos de qualidade assim como esse, você tem a opção de ser membro do canal. Sim, galera. Já temos três membros no canal. A família já cresceu para mais de 10 mil inscritos de forma orgânica aqui no canal. E só tem somente três membros. Então, você aí não dorme na selva, não faz força, um preço baratinho, seja membro do canal, que eu tenho certeza que quem vai sair ganhando aqui é você. Galera, conteúdo como esse, compartilha com geral. Que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. FUUUUUUUUUUUUUUUUU